Agora, Renan, só para colocar aqui, havia uma acusação muito forte de que os russos teriam atuado naquela campanha da Hillary contra o Trump, operado contra a Hillary. Você acha que essa visita insistente do Bolsonaro à Rússia pode ter algum, levando o Carluxo, pode ter alguma coisa a ver com isso ou não? Eu acho o seguinte, primeira coisa, ele super, houve participação russa na eleição americana, até eu vi galera já da direita americana já botando a bola no chão, que houve e houve, mas não foi definidor da eleição, é igual falar que os disparos de WhatsApp do Bolsonaro foram as fake news, não, o Bolsonaro ia ganhar com ou sem disparo, com ou sem facada, são as lendas que o povo cria, porque acho que a própria esquerda e a imprensa não conseguem aceitar que nada diferente deles vença a eleição normalmente. Então, o que houve e houve, isso faz parte de uma iniciativa que a Rússia tem já de contra informação e desinformação, e eu acho que para a Rússia era bom o Trump ganhar, posto isso, não é nada decisivo, porque não tem como ser decisivo, você não vai conseguir manipular o debate de um outro país neste nível. O que tem, eu quase gravei um vídeo sobre isso, existe a relação dos Bolsonaro com a, puta, eu não quero falar nesse termo, mas com as alt-rights, tanto a americana quanto a europeia. A europeia, ela, você pode cravar que existe uma ligação mais próxima do movimento eurasiano ligado ao Putin. Nos Estados Unidos, não, é a coisa do Bênon. Aí vão falar, ah, mas o Bênon é próximo ao Putin. Não dá para cravar que é tão orgânico assim, mas na Europa, sim. Sempre foi, a relação direta desse movimento aqui no Brasil era o Felipe G. Martins que tocava, e era sempre algo mais próximo do modelo americano. Eles podem estar se encaminhando para uma coisa mais europeia, urbana e tal? Pode, mas seria uma novidade, e eu não sei quem estaria tocando, porque esse vínculo que tinha, e quem tocava isso, que era o Felipe G. Martins, simplesmente saiu de cena. Ele meio que desapareceu. O olavismo, acho que o Ricardo pode falar melhor, puxava isso para uma coisa mais americana. O olavismo morreu, então a coisa fica meio aberta. Mas eu acho que o bolsonismo não precisaria de uma tecnologia russa para se salvar. O bolsonismo já é bom de redes. Acho que não sei qual seria a salvação. O que eu penso é o que a gente falou no programa. Eventualmente ele pode ter um asilo na Rússia, na Hungria. Ele pode tentar uma parceria estratégica agora, interessante. Não sei, sabe? O que vocês acham? Não sei, eu não descarto a ideia de hackers, russos tentando influenciar a eleição brasileira, não. Eu não acho isso impossível, mas eu concordo com você. Eu não acho que é isso que vai definir o rumo da eleição. Mas o Bolsonaro está numa situação muito desesperadora, em que as opções dele não são só as opções que definem. Ele pode querer algum tipo de opção para melhorar o lado dele. Então, difícil saber. Por outro lado, eu acredito muito no que você falou no outro nível, Bernardo. O Bolsonaro é um cara inseguro para conversar com chefes de Estado. ele parece muito fraco, por exemplo, que ele vai falar, muito forçado. Então, eu fico imaginando se ele teria a audácia de propor isso, ou de colocar alguém da equipe dele para propor na surdina. Porque, assim, uma coisa dessa é muito séria. Sim, claro. Mas é um crime, um crime grave. Até porque você parte do princípio que você está reconhecendo que o outro é cometer o crime e que tem formas de te ajudar a cometer o mesmo crime. Exatamente. Ainda tem isso, né? Você vai chegar aqui no Rússia... Não, né? Não, não. Não, não. Não, não. Pera aí, né? Eu não acho que ele tem... Eu não sei. Não, não acho que ele tem audácia para ele fazer, nem colocar ninguém da equipe dele para fazer alguma coisa dessa. Eu queria, assim, eu vi um comentarista destacando o fato do, assim, o Putin, ele, Putin, né? Que está envolvido em uma treta enorme. Ele recebeu o Bolsonaro por algumas horinhas e saiu fora. E aí, todas aquelas outras agendas do Bolsonaro foram sem o Putin. O Putin tratou o Bolsonaro como um cara... É, ok. Está vindo aqui, simpático e tal. É, assim, o gado que está tentando criar, assim, uma imagem de um estadista participando... Com outro e... É, isso aí é sem os olhos. O Putin mesmo não deu muita atenção. E o mesmo, assim, tem o... Eu não lembro o nome do... Começa com F. É o nome do, acho que, chanceler russo que teve lá. E ele, sim, uma... Acho que quem recebeu o... Na chegada, acho que foi ele que recebeu. Esse cara? Eu acho. Eu também acho. E esse cara fez a coletiva de imprensa. E as declarações dele na coletiva foram absolutamente protocolares. Não teve absolutamente nada de entrega. Nem para a Rússia. Sim. Não tinha nada, sim. Porque o Bolsonaro podia estar entregando. E esse que eu estava vendo. Pô, é o Sergui Lavrov. Lavrov, isso. O Brasil poderia estar entregando algum tipo de legitimidade. É um país importante. Tipo, olha só a posição da... A Rússia tem uma posição interessante aqui. O Brasil ser uma espécie de um validador que num xadrez global faz sentido. Mas nem isso teve. É um país muitoziposo. O Brasil é muito bom. Não vai ser de uma espécie de um honda.